Você não está conseguindo a palma? Não? É mesmo? É pesado, pesado. Quando o agogô soar o som do ferro sobre o ferro Será como o perro do bezerro Sangrado em agrado ao grande Ogumbo Quando a mão tocar no tambor Será pele sobre pele Vida e morte para que se zele Pelo orixá e pelo egun Cabe esse lê Vai cantando e jejá pro pai Xangô Iepa, rei, ora, iei, e praia, zã e manho, chum Opa, pio, louro, cozin Como Deus não há nenhum Será sempre axé, será paz, será guerra, será fim Através das travessuras, jeixo, apesar da travessia ruim Há de ser assim Há de ser sempre pedra sobre pedra Há de ser tijolo sobre tijolo E o consolo é saber que não tem fim Cabe esse lê Cabe esse lê Vai cantando e jejá pro pai Xangô Iepa, rei, ora, iei, e praia, zã e manho, chum Opa, pio, louro, cozin Como Deus não há nenhum Lá, 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. E eu ira, 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 ira Oh, meu